Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal de hora em hora aqui no Repórter NBR. Foi anunciado agora há pouco o Plano Nacional de Segurança Pública. Nós vamos ao vivo com o repórter Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto e tem as informações. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Alguns princípios vão nortear a execução do Plano Nacional de Segurança Pública. São eles integração, colaboração e cooperação das forças policiais. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, detalhou ainda os três eixos do plano. Primeiro, a redução de homicídios, dolosos de feminicídios e violência contra a mulher. O primeiro objetivo direcionado diretamente à proteção à vida. O segundo objetivo é o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, em especial a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E o terceiro ponto que se liga ao segundo objetivo, que se liga ao segundo objetivo do plano, é a racionalização e modernização do sistema penitenciário. A questão da vigilância das fronteiras, o reforço desta vigilância, é um dos eixos do Plano Nacional de Segurança Pública. Por conta disso, o CISFROM, que faz esse monitoramento das fronteiras terrestres brasileiras, vai receber um investimento, neste ano, de 450 milhões de reais. Duas vezes mais do que recebeu no ano passado. O ministro da Defesa, Raul Jugman, falou sobre a área e disse que vão ocorrer mudanças na Operação Ágata, que é colocada em prática nas fronteiras do país. A Operação Ágata 2, que vai ser operada, lançada este ano, ela, em primeiro lugar, ela será contínua. Ela será contínua, ela não vai ter um período só. Segundo lugar, ela vai atuar de forma imprevisível, ou seja, vai explorar o elemento surpresa. Terceiro lugar, ela vai se apoiar no sistema de inteligência das Forças Armadas, mas também da Polícia Federal, da ABIN e de outros mais, para que se possa realizar operações cirúrgicas, aonde você tem a cadeia do crime estruturada e, sobretudo, na sua coordenação. O Plano Nacional de Segurança Pública foi apresentado depois da reunião do Núcleo Institucional, coordenada pelo presidente Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Durante a reunião, o presidente Michel Temer anunciou a criação de cinco novos presídios federais no país, que vão receber um investimento de 200 milhões de reais, além da aquisição de equipamentos de segurança. Vão ser comprados escêneres e o investimento neste equipamento vai ser de 80 milhões de reais, além de 150 milhões de reais que vão ser utilizados para a compra de bloqueadores de celulares para os presídios já existentes no país. Na abertura da reunião, o presidente Michel Temer ainda manifestou solidariedade às famílias dos presidiários mortos durante a rebelião que aconteceu no presídio Anis Jobim, em Manaus. Participaram da reunião com o presidente, ministros e parlamentares. Na abertura do encontro, que discutiu o Plano Nacional de Segurança Pública, Michel Temer falou sobre a rebelião em unidades prisionais do Amazonas. Ele prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Quero mais uma vez expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares que perderam os seus entes nesse terrível episódio de Manaus. O presidente Michel Temer disse ainda que apesar da Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é responsabilidade dos estados, os fatos mostram a necessidade de um trabalho integrado entre os governos estaduais e a União. A União há de ingressar fortemente nessa matéria porque volto a dizer, embora repetitivamente, que hoje a questão da segurança pública, embora cabível aos estados, na verdade ultrapassou os limites do estado e gera uma preocupação nacional. Portanto, nós teremos aqui recursos hipotecados a essa matéria sem naturalmente invadir a competência do estado. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com auxílio federal em todas essas questões. O governo federal tem dado atenção ao sistema penitenciário. Na semana passada, foram repassados aos estados R$ 1,2 bilhão para a construção e melhoria dos presídios. E ainda neste semestre, vão ser liberados mais R$ 1,8 bilhão para a construção de novas penitenciárias, aquisição de equipamentos e outros gastos. E as novas unidades deverão ser construídas com prédios separados para abrigar os presos de acordo com o crime cometido e o tipo de pena. Mais de 300 agências brasileiras foram credenciadas pelo Ministério do Turismo para receber turistas chineses neste ano de 2017. E nós vamos ao vivo agora a São Paulo, onde o repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde para você. O credenciamento de agências é uma exigência do governo chinês que o Brasil decidiu atender de olho na oportunidade de aumentar o número de turistas do país asiático por aqui. Desde 2004, o Ministério do Turismo já credenciou 316 agências, como você disse, para poder receber visitantes do país asiático. Essas informações serão encaminhadas à Embaixada da China. Em 2015, 53 mil chineses visitaram o Brasil e a expectativa é que esse número cresça significativamente com o aumento do número de agências preparadas para receber esses visitantes. A China é o país número um em gastos, com cerca de 290 bilhões de dólares gastos no ano de 2015 com as viagens. Além disso, desde 2004, o governo brasileiro fez um acordo com o governo chinês para credenciamento das agências de turismo que poderão trabalhar com o receptivo chinês. Ou seja, para um chinês poder comprar um pacote turístico de uma agência no Brasil, essa agência tem que ser credenciada, tem que ser cadastrada pelo Ministério do Turismo. Para conseguir se credenciar, as empresas precisam estar regularizadas no cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor, o cadastro do Ministério do Turismo. E ainda declarar ciência dos termos firmados entre o Ministério do Turismo do Brasil e a administração de turismo chinesa para facilitar viagens de grupos. Além disso, devem aceitar um termo de responsabilidade e solicitar a inscrição junto ao governo chinês. Eu volto com você aí em Brasília, Roberto. Está certo, José Luiz. Muito obrigado pelas informações ao vivo. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.